Então vamos lá, colocar o cabeçário, questionário avaliativo de geografia, coloca a data de hoje, 12 do 8, coloca o nome de vocês, porque vocês estão mandando foto sem nome e eu ainda não tenho bola de cristal para adivinhar quem que é. Então, primeira questão. O que é cultura? Vocês vão pular três linhas para responder essa questão. Já pode fazer. O P.A. primeiro. Pular três linhas. Questão 2. Quem habitava o Brasil antes da chegada dos portugueses? Duas linhas. Duas linhas. Duas linhas. Duas linhas. É isso. O que a Constituição garante aos indígenas? Três linhas. Quatro. O que é quilombo? Pula três linhas. Professora, eu só sei a dois e a quatro. E eu tô na dúvida da três. Vai pôr a cabeça pra funcionar e responda a todas. Todo mundo. Até agora, as três eu sei a resposta. Questão cinco. A quem pertencem os territórios quilombolas? Resposta da caneta, tá? Resposta da caneta, tá? Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Boa sorte. Cara feia para mim é fome. Obrigado. 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 Terminaram de copiar aqui? Davi, terminou? Taqueda? Copiou já? Sim, já copiei. Eu já estou fazendo. Tá bom. Presta atenção, tá? Certo. Responde com bastante atenção, todo mundo. Professora, eu não entendi a três. O que a Constituição garante aos indígenas? Lá no livro ele fala. A Constituição garante, tal, 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 tal. Eu fiz a dois. Professor, o que é com a fim? A única que eu estou tentando responder é que eu não sei com quais palavras que eu vou usar é a outra. A outra eu nem dou. Eu também estou travada. Eu também estou travada na minha. Mas as outras primeiro? Eu já fiz. Fiz. Fez todas? Sim. Tá incrível. Nossa, como é que eu já fiz todas? Só falta um. Põe a cabeça para funcionar, ó. Pensa nas nossas aulas, nossas conversas. Vamos, Marcos. Sempre para de se riscar, Marcos. Estou me coçando do outro lado, professor. Estou com essa parte aqui, ó. Pera. Essa. Entendi. Estou me coçando. Estou me coçando com o dedo malfuso porque minha unha está grande. Estou me coçando com o dedo malfuso. 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 colocar três linhas. Quê? Só na três. Eu esqueci de botar três linhas. Quantas você colocou? Eu não botei nenhum tipo. Eu botei o que estava escrito na três, aí eu botei o R embaixo de resposta, aí eu botei a resposta do lado e botei o número quatro embaixo pra fazer a quatro. Aí eu não pulei três linhas. Então você pula três linhas da questão cinco e coloca assim, resposta, questão três. Você coloca a resposta da questão três embaixo. Eu já botei a resposta da questão três. Se você já colocou, aí não é o que você está falando, cabecinha. É só você falar, porque quando você for corrigir, você não bugar o cérebro. Passa um risco assim, ó. Marcos, passa um risco da resposta pra questão quatro. Tá. Não esqueçam de colocar o nome de vocês na folha, hein? Professora, eu tô sentado na cama do meu irmão, né? Eu tava brincando, né? Tipo, eu bati essa parte aqui, essa parte aqui, ó. O dedinho. Parabéns. Vocês conseguem fazer umas coisas que é impressionante. Terminei. Terminei, professor. Terminou tudo? Sim. Tem que mandar hoje essa avaliação, viu? Tá. Professor, a 4 também é fácil. Fácil, né? É. Foi tudo trabalhado em aula. Os únicos que não entendem é a 1, a 3 e a 5. A 1, a 3 e a 5? É. A 1 é fácil. A 1 é mais fácil. Bem. A 2 é mais fácil. A 5 também é fácil. É verdade, é verdade. A 5 é mais fácil. Ó, Davi, só colocar o cérebro pra funcionar, vai. Quer dizer, liga assim, ó. Liga a chave aqui, Davi. Davi, olha aqui. Faz assim, ó. Trick. Liga a chave do cérebro. Vai, agora vai. A mais fácil que eu achei foi a 3. 3? Depois dela seprimei. Agora botou o cadeado. A chave do cérebro. Não vai em cadeado, não. Deixar ela aberta. Não, aí... Colocaram em cadeado. Terminou, Luan? Não entendi, Luan. Terminei. Tá bom. Pronto, eu vou fazer que nem naquele dia. Quê? Você vai fazer que nem naquele dia que tem que mandar a resposta para o senhor. Não sei, tô pensando aqui. Não, professora. Eu prefiro pôr o meu primeiro. Terminou, Marcos? Sim. Terminou, Vini? Sim. Tá bom. Terminou, Gabriela? Oi, professora. Oi. Hoje eu tô tão louco que... Você tá o quê? Hoje eu tô tão besta, professora, que eu tinha uma argate cheia de narinha. Aí eu tava entrando assim em casa, né? que aqui tem um quintal, ela tava saindo do quintal, que eu fui no banheiro. Aí eu fui pro quintal. Quando eu tava voltando, tinha uma argate cheia na minha cara. Aí eu... Aí eu fui embora, falei, mãe, tem uma argate cheia lá. E ela tava trabalhando. Não faz nada. Mas aí ela falou, mas eu tenho medo. Não sei. Terminou, Rafa? Patrícia? Ele jogou um pregador. Ele jogou em mim, achei que era a maior gatinha, professora. Quem fez isso? Foi a morada da minha mãe. Jogou um pregador, achei que era a maior gatinha do meu rendimento. Isso é um homem ou um saco de batata? Não, dúvida. Hã? Tô na dúvida. Tá na dúvida? Fica um saco de batata, então. Cheio de batata. Batata frita ainda. Tá. Não, não, Rafa? Melhor. Ai, ai. E aí, Letícia? Isso aconteceu agora um pouco, professora. Foi nas paulas de 20 minutos que isso aconteceu. Tem comentários. Lelê? Oi. Terminou? Não. Tá em qual? Na 1 e na 3. Falta a 1 e a 3? A 1 nós... Ó, a 1 a gente vem trabalhando, ó. Há muito tempo. Eu sei. Professora, a 1 eu consegui fazer. Conseguiu, Daniel? Qual foi o nome? Sim, mas para colocar o contato cheio da minha internet, é que eu paguei a escrita que eu não dava para ver as letras que eu escrevi. Espera aí. Não, por aí que a 1, eu sei a resposta que eu estava pensando nas palavras que eu ia usar. Não, não entendi. Porque a coisa é séria, as palavras... Eu estava tentando lembrar uma palavra que eu tinha que lembrar. O que a Constituição garante ao Lula Dívida? Ela garante alguma coisa. Não posso falar. Não, Eva, responde. Se eu pudesse. Copiou, Davi? Eu já não terminei. Tá. Terminou, Marcos? Sim. Todas? Sim. Eu já copiei. Nossa, que eficiência vocês hoje. Não sei de ver. É porque preçamos atenção em geografia. Já olharam a nota de vocês no esponte? Não. Olha, filha. Vocês olham lá para vocês terem uma surpresinha. para vocês se esforçarem mais. Tem... Tem... Os territórios... Os territórios... O que foi, Davi? Nada. Nada? Achei que você estava falando alguma coisa. Não, que você estava falando. Achei que você estava perguntando alguma coisa. Tenho até medo de ir para esse ponto. Doutora, teve um vídeo. Quem participou de todas as aulas, quem respondeu as perguntas, quem enviou todas as atividades, todas as lições, não tem que ficar com medo. Espera aí, eu não vejo. Agora, quem ficou me enrolando para mandar lição, aí pode ter medo. Eu vi um vídeo do tipo, que na verdade foi o Vinícius que mandou, no grupo, que é assim, o menino está sentado, ele está com um grampeador. Aí eu acho que ele queria botar brinco, ele pegou o grampeador, botou no nariz e apertou ele. Já fez isso? Acabou. Para onde, Fê? O que disse que mandou, Camila? Aqui tem um negócio escrito assim, ó. Quarto ano. Aí, calma, notas. Cadê? Aqui, aqui. Será que? É notas? É. Notas? Não, mas aqui está aparecendo um monte de coisinha amarela. Espera aí, Davi. O que é, Vitória? Tem um pauzinho amarelo e uns azuis. Então, depois você vê com calma. Fala, Davi. Os únicos que eu já entendi é a 3 e a 5. Você lembra que nós trabalhamos sobre os territórios quilombolas? Quê? Você lembra que a gente trabalhou sobre os territórios quilombolas? Ele pertence a alguém. Para quem que é? Pertence a alguém. Para o... Ah, lembrei. Fica quieto, Marcos. Lembrou, Davi? Pode falar. Então, coloca aí, vai. É só pensar que você consegue. Eu não sei de quem ele pertence. Eu coloquei uma resposta. Não sei se está certo. Não sei se está errada. Eu fiz resposta. Eu vou colocar a minha resposta. Os mais fáceis. Professora, essa avaliação foi de boa. Vamos saber. A próxima eu capricho mais. É. Faço mais difícil. Não, porque eu não tenho nada. Não, porque eu não tenho nada de fora. Eu quero passar raiva. Pode me avisar. Quer passar raiva? Vou pedir para a professora... Ou será, a Fátima? Passar umas continhas do oitavo ano para vocês. Não, Bruno. Aí já está demais. Aí já está demais. Eu quero muito raiva. Não, não. Professora, só falta três. Falta três? Sim. É fácil também. O que a Constituição garante para os índios, para os indígenas? Eles têm o quê? Eles têm? É, não fala. Só pensa. Dá a maior impressão que você está falando isso, só dá uma vontade de falar. É. Aí quando é lição, quando tem que falar, não falam. Os abelhudos mesmo. Bem. Na hora da... Professora, aqui na hora da prova, você sente a adrenalina. A adrenalina. Aí você fica, meu Deus do céu, preciso que você voltei a louca, senhor. Aí o cérebro fica, tipo, várias configurações, tipo, eu imagino no cérebro várias configurações dentro de se mexendo assim, ó, rodando. Aí, sei lá, um cano assim, ó, passando, entendeu? Não sei por que vocês ficam nervosos. O loirinho ali está desesperado, ó. É? O Marcos falou, eu não entendi. Como assim? O cérebro dele. O cérebro dele está rodando, muita informação. Terminou, Lelê? Quando eu acho mais uma questão difícil, professora, fica passando várias respostas na minha cabeça. Eu falo, não é essa, mas também não é essa. Mas é essa, não é essa, não. Muita informação por dia só. Parece que tem outra pessoa na minha cabeça. Lembrou, Davi? Ah, eu vou bloquear esse bate-papo de vocês. Eu não entendi para, mas demora muito. Eles estão conversando mais do que fazer. Pronto, quero ver vocês conversarem agora. Professora, 36 mensagens. Quero ver vocês conversarem agora, vai. Tipo, aqui no mais, está escrito 36 mensagens. Não, não vale, tem que conversar para todos. Não, não vale. Está vendo a mensagem da Rafa? Eu não estou conseguindo ver. Pronto, resolvido o problema. Tchau, peraí. O que? O que? O que está para o que? Nada, só bloqueei. Eu consigo. Você consegue escrever? Você consegue escrever só para mim? É, né? Nossa, eu estou bloqueando. Tem que ver aqui dentro. Tem que ver com a gente, né? Tem que ver com a vitória para ver se a gente vai acabar. Tem que ver com a pessoa. Gente, quem vai ver com a vitória? Ai, eu marco. Eu não consigo falar da vitória. Nem eu. Ai, que triste. Agora a gente muta todo mundo, ó. Pronto. Todo mundo conversar em silêncio. Conversa muda. Aí sim, eu saí do zinco. Até que todo mundo... Marcos, coloca seu nome aí, Marcos. Pronto? Terminando a aula, todo mundo vai tirar foto das questões e me enviar por e-mail. E enviar todas as lições do livro 6 que nós já fizemos. Até o celular, dama cambalhota. O celular batou a cara no chão. E até o celular batou a cara no chão. Minha gata está desde as 8 horas dormindo Ela só está se mexendo para se lamber Vamos ficar quietos para ela continuar dormindo Eu não gosto de gato Eu também não, prefiro cachorro Por que mandou vocês habilitarem o som? Os papagaios E onde, professora? Marcos A gente está fazendo prova ainda E aí Eu já terminei Tá bom Tá bom Tchau 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 Certo, pessoal? Todo mundo terminou? Então, ó, prestando bastante atenção agora. Vocês têm as lições para fazer, certo? De ciências da natureza, responder os exercícios e também terminar a lição de matemática que eu passei para vocês na aula passada para a gente corrigir amanhã. Certo? Combinado?